Ok, sou Arambi Fablicio, da cidade de Fagundes, na Paraíba, Brasil, o sol já está se pondo e eu estou aqui esperando que anoiteça para começar a filmar essa criaturinha aqui para que vocês dêem uma olhadinha antes dele, eu levou ele para dentro da floresta, a maluca da ave adulta fez o ninho no topo desse cédulo, enorme, está todo seco, mas ela sabe o que faz, mas só que ele aqui é próximo de uma fazenda tem uma estrada perto e fica muito vulnerável a pessoa fazer uma perversidade com ele, então quando anoitecer eu vou levar ele para dentro da floresta